Estamos em 2.0 mils de um ponto, Avianca 184 Estando bem GFU, direita na uniforme, solo 269 GFU, prosseguindo para o pátio 12, solo 1219 Cliente, segue direto, solo 269 Segue direto, solo 1219, GFU, boa tınız a 790, Twenty啊writer, crying on the ground up, thank you Ok, Diego, follow the SID profile, then contact São Paulo, D sunshine, A zero,ae-l în 791 791, две tui 언feit Hoşçak Obrigado.